Quem olha para esse cenário de tranquilidade logo pensa que a vida na roça não tem muitas novidades, né? Pois bem, um fato curioso e um tanto inusitado alterou a rotina desse agricultor da cidade de Porto Feliz. Recentemente ele colheu em sua plantação uma batata doce gigante, que pesa pouco mais de 12 quilos. O fato aconteceu nesta propriedade, localizada na zona rural do município. É isso que eu não sei, porque eu plantei ela, todo ano eu planto, nunca colhi uma batata desse tamanho, né? Eu não sei se é a natureza, o que pode ser, né? Se é o clima, o que é. Porque eu adubei com adubo químico, né? Fiz um risco no meio e põe adubo e plantei dos dois lados do adubo, né? Agora não sei se foi o resultado do adubo, se foi o tempo, não sei o que, ou é o fim do século mesmo, né? Seu Feliciano conta que sempre vai com o irmão Celestino cuidar da plantação. Ele tem 79 anos e disse que nunca tinha visto nada parecido. Foi que eu vim arrancar a batata para o meu gasto, né? Falei, vou arrancar um pouco para comer, né? E aí a primeira que eu arranquei já deu, já deu essa batata grande, né? Que foi uma, para mim, foi uma novidade, né? Eu acho que outra igual, eu não alcanço mais. Depois eu ia ajudar ela a carregar a batata em casa, ela foi em casa, ela falou, eu achei uma novidade lá, eu quero que você vá ajudar eu lá, viu? Então, viemos aí e carreguei uma batata. Eu não acreditei, né? Porque vai acreditar uma batata, não poder carregar uma batata. Eu vim aí, ajudei ela a carregar e levemos embora a batata e pesemos ela. Doze quilos? Doze quilos. Dizem que Itu é a cidade dos exageros e das coisas grandes. Mas depois dessa batata doce e gigante, Porto Feliz bem que poderia também levar a fama da cidade vizinha. Ao contrário, a gente vai falar o homem da batata aí. Homem da batata. Inclusive até lá de São Paulo veio um conhecido aqui, falou, veio um do bairro, da vizinha de hoje aqui, e falou, o cara de São Paulo lá falou, é os homens que tem o boi lá para vender, é os homens da batata, né? Ele viviu lá também. E aqui nesse local, em uma área de aproximadamente 25 hectares, que a batata de 12 quilos e 200 foi encontrada pelo seu Feliciano. Essa é uma das maiores que se tem notícia. Segundo dados do Rank Brasil, a maior pesava 25 quilos e foi descoberta em Santa Catarina. Carlos Palma é agrônomo e parece ter a explicação para esse fenômeno. Nós mostramos a ele uma foto da batata gigante. O conjunto que leva a isso é a carga genética daquela rama, é o solo, o ambiente e as condições climáticas. Isso é juntor, de certa forma, que potencializou tudo que ela tinha direito ali. E aí ela se desenvolveu, vamos dizer assim, num super vegetal, numa super batata. Ocorre em outras espécies também, mas já ocorreu em outros lugares, aqui na região também com certeza ocorreu e vai continuar ocorrendo. Tudo contribui, tá? A adubação química, ela tem, vamos dizer, ela tem uma ação importante sobre crescimento. E batata, ela tem um crescimento rápido, violento. Então, se você introduziu matéria orgânica, se você introduziu adubação química, boa rega, né? Controle de mata, essas coisas, você pode ter um indivíduo, né? Desse porte. Legenda Adriana Zanotto